Olá, meu querido irmão e minha irmã, que a paz do senhor Jesus venha sobre a sua vida e sobre a sua família. Aqui é o pastor Antônio Júnior e hoje eu desejo que o senhor fale o teu coração e pra isso eu vou trazer uma palavra abençoada, uma palavra que em primeiro momento vai te confrontar, mas depois ela vai te mostrar o que Jesus realmente espera de você como cristão, tá bom? Eu tenho certeza que você vai alegrar o coração de Deus se você colocar em prática tudo o que eu te trouxer aqui e depois nós vamos fazer uma oração, uma oração pela sua vida, pela sua família e principalmente por aqueles que ainda não tomaram essa decisão, tá certo? Mas antes de começarmos, eu quero muito que você se inscreva aqui no meu canal, clica no botão abaixo, inscrever-se e do lado vai aparecer um sininho, é muito importante que você ative ele pra você receber a notificação do YouTube toda vez que eu colocar uma mensagem nova. Eu quero que você saiba que todos os dias eu estaria aqui orando por você, unindo a minha fé com a sua e eu já tenho visto grandes coisas que Deus tem feito e eu louvo ao senhor por tudo, porque eu sei que essa obra não é minha, essa obra é do Espírito Santo de Deus. Então, vamos começar com a mensagem de hoje. Nós sabemos que o amor é uma das principais características de Deus, não é assim? A Bíblia diz lá em primeiro João que Deus é amor, então ele ama a todos da mesma maneira e nós também somos chamados para amar ao nosso próximo e lembrando que isso não é uma opção, isso é um mandamento que Jesus nos deixou, porque se ele nos amou de tal forma que ele entregou a vida por nós, será que nós não conseguiríamos amar também ao nosso semelhante? Então, se nós não demonstrarmos amor, nós estamos desobedecendo ao senhor, mas você pode estar se perguntando agora, mas pastor, quem é o meu próximo? Quem eu devo amar de verdade? Tem muita gente que acredita que o seu próximo é aquela pessoa com quem você mais se identifica, mas não é isso, o próximo é todo aquele que surge no seu caminho, seja alguém agradável ou seja alguém que não tenha as mesmas ideias que você, alguém que talvez não faça por merecer, entendeu? Não importa, o importante é que essa pessoa está no seu caminho e Deus espera que você demonstre o amor de Cristo, amém? E aí vem uma questão muito complicada, né? Eu percebo que muitos cristãos, eles começam a olhar pra aqueles que não querem saber de Deus, como se não fossem os seus próximos, mas sim os seus inimigos. Então, ele sempre vê essas pessoas com um olhar negativo, sempre começam a reclamar sobre elas, sempre começam, parece que desejar o mal, sabe? Quando aquela pessoa, ela colhe as consequências e a pessoa começa a dizer, ah, mas também não busca a Deus, não quer saber de Jesus, olha aí que que deu, né? Então, não é essa atitude que a gente tem que ter, Deus, ele dá oportunidade pra todos, mas se a pessoa não aceitou ainda, talvez seja porque não é a hora e você tem que entender que Deus tem o tempo pra todas as coisas. E outra coisa muito importante, você tem que entender que essas pessoas estão iludidas por Satanás, elas estão cegas espiritualmente, assim como eu e você estávamos antes, não é verdade? Nós estávamos presos ao pecado, nós estávamos iludidos com a coisas deste mundo e até que um dia Deus teve misericórdia de nós, Deus abriu os nossos olhos e a Bíblia diz que quando alguém aceita Jesus, o véu que estava sobre os seus olhos é retirado e então ela começa a enxergar a vida de uma maneira totalmente diferente, ela começa a perceber que ela perdeu muito tempo da sua vida e muitos que já tem uma idade avançada, eles começam a dizer, nossa, como é que eu pude ser tão cego assim, como é que eu desperdicei tantos anos da minha vida? Essa conclusão que a pessoa chega, só é possível porque o Espírito Santo abriu os seus olhos. Então, nós precisamos pedir a Deus que nos dê paciência, que nos dê amor e principalmente compaixão. Compaixão não é você ter dó da pessoa, não, é você se colocar no lugar da pessoa e você querer ajudar aquela pessoa. E pra isso eu quero ler uma passagem que está lá em segunda Timóteo, capítulo dois, o versículo vinte e quatro ao vinte e seis. Olha o que diz. Ao servo do senhor não convém brigar, mas sim ser amável para com todos, apto para ensinar, paciente, deve corrigir com mansidão os que se lhe opõe, na esperança de que Deus lhe conceda o arrependimento, levando-os ao conhecimento da verdade, para que assim voltem a sobriedade e escapem da armadilha do diabo, que os aprisionou para fazerem a sua vontade. Olha isso, irmãos, eu creio que o Espírito Santo vai falar com muita gente aqui, já está falando, porque essa passagem mostra que nós não devemos brigar, mas devemos ser amável para com todos, independente se a pessoa fez suas próprias escolhas erradas ou até mesmo se essa pessoa desejou o mal contra nós. Nós devemos pagar o mal com o bem. Eu sei que não é fácil, mas eu sei que é possível. Quando nós caminhamos com Jesus, o Espírito Santo nos ajuda, ele coloca amor no nosso coração, compreensão e assim a gente começa a enxergar aquela pessoa, não como uma pessoa perdida, mas como uma pessoa que pode ser transformada pelo senhor, amém? A Bíblia diz que quando Jesus, ele se encontrou com Zaqueu, Zaqueu era um cobrador de impostos, um homem mau, um homem que era egoísta, avarento e Jesus convidou aquele homem pra ir até a casa dele e naquele momento, a Bíblia diz que a multidão toda começou a comentar, nossa, mas Jesus vai na casa daquele homem mau? Então, as pessoas tiveram um olhar preconceituoso, eu sei que aquele homem fazia por merecer, ele não tinha uma imagem boa porque ele plantou aquilo na vida dele, mas Jesus via aquilo como uma oportunidade daquele homem ser salvo e quando aquele homem se deparou com Jesus, ele foi tocado, foi transformado, então ele disse, Jesus, eu vou devolver o meu dinheiro pros pobres, porque eu roubei das pessoas e Jesus disse, hoje houve salvação nesta casa, então a mensagem do evangelho, irmãos, não é pra pessoas perfeitas, não é pra pessoas ideais, mas é pra pessoas erradas, pessoas doentes, é pra isso que Jesus veio a este mundo, então você que está me ouvindo, muitas vezes as pessoas te ignoram, as pessoas te criticam, te ofendem, mas saiba que Jesus te ama, Jesus, ele te aceita como você é e é lógico que Jesus não vai querer que você permaneça assim pro resto da vida, porque ele te ama, ele quer que você se torne uma pessoa melhor, uma pessoa mais parecida com ele, então ele te aceita como você é, mas ele não se contenta enquanto ele não transforma a sua vida. Eu sou prova disso, quantas vezes o senhor pegou no meu pé, o senhor me convenceu, o senhor me disciplinou e essa demonstração do amor de Deus é que foi me transformando, foi a compaixão de Deus, quantas vezes eu errei e eu achava que Deus iria pesar a mão sobre mim, mas aí ele demonstrava graça, misericórdia e aquilo mudava o meu coração, o amor de Deus é que transforma, amém? Eu costumo dizer que a compaixão cura mais do que a condenação, então preste muita atenção em como você tem tratado as pessoas, porque quando uma pessoa rejeita a mensagem do evangelho, ela não tem ideia do que ela está fazendo, ela não sabe que ela está fechando a única porta de salvação que é Jesus Cristo e é por isso que Cristo intercedeu por aqueles que estavam crucificando ele e ele orou o pai, perdoa-lhes porque não sabem o que fazem e durante o ministério de Jesus, o que que ele mais ensinou? Ele ensinou os seus discípulos que deveriam cumprir dois mandamentos, amarás o senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento e de todas as tuas forças e amarás o teu próximo como a si mesmo, amém? Então, ele sempre dizia, amem os outros como eu os amei, sabe? E esse ensinamento foi praticado por ele o tempo todo e é por isso que Jesus intercedeu por aqueles que o acusaram e o crucificaram. E talvez você esteja aí pensando, mas pastor, é muito difícil isso, eu não dou conta não, é muito complicado, amar esse parente meu, amar essa pessoa aqui dentro de casa que só dá trabalho, eu sei irmãos, mas nós precisamos pedir que Deus mude o nosso coração e quando a gente entende que ser cristão não é seguir só uma religião, mas é seguir os passos de Cristo, nós vamos sempre orar nessa mesma direção, Jesus transforma o meu coração, me ensina a perdoar, me ensina a amar, assim como o senhor tem me amado. Então, irmãos, o chamado de Deus é pra ser luz, luz neste mundo de trevas e não adianta nada a gente pregar uma coisa, mas viver outra, sabe? Então, a pergunta que fica pra nós hoje é, será que realmente acreditamos no que a palavra de Deus diz? Porque se nós acreditamos de verdade, significa que nós fomos salvos, nós fomos perdoados, não porque merecemos, mas porque ele resolveu nos amar e por isso aqueles que não entregaram sua vida pra Jesus ainda estão nas trevas, ainda estão condenados e por isso nós que somos servos de Cristo devemos demonstrar esse amor a fim de que essa pessoa seja transformada. Eu sei que não vai ser fácil, mas é possível. Então, nós vamos orar nesse sentido hoje e eu creio que Deus, ele vai mudar o teu coração, se você não tem dado um bom testemunho, se as pessoas não tem visto o amor de Deus na sua vida, você vai pedir pro senhor te transformar e eu tenho certeza, é o maior desejo dele. Tem muita gente aí pra ser salvo, irmãos, tem muita gente que precisa ser ganha pra Jesus e isso só vai acontecer se nós dermos o bom testemunho, sabe? Aquela pessoa complicada, aquela pessoa que todo mundo julga, ninguém acredita nela, ela tem que olhar pra você e ela tem que enxergar uma esperança, ela tem que pensar, nossa, com ele eu tenho vontade de me abrir, com aquela pessoa, eu conversaria com ela, porque ela é diferente, eu tô acostumado a ver tanta gente aí usando a religião em favor próprio, mas parece que ela é uma pessoa de Deus, uma pessoa que demonstra amor ao próximo, então essa pessoa, irmão, ela pode chegar até você de ver o seu bom testemunho e é por isso que nós vamos orar agora, nós vamos pedir que o senhor abra os olhos espirituais das pessoas, de todos aqueles que estão cegos espiritualmente e que o senhor mude a gente também, porque às vezes a gente quer mudar a pessoa e a gente sofre, porque não vai ser no nosso tempo, não vai ser do nosso jeito, mas nós temos que crer que Deus já está trabalhando, que Deus já está movendo em nosso favor. Então, se você puder, feche os seus olhos e vamos orar. Senhor, meu Deus, meu pai, eu me coloco agora na tua presença, nesta noite, para te agradecer pela vida desse irmão e dessa irmã, que ouviram esta mensagem, meu pai. Oh Deus, nesse momento, há tantas pessoas que estão feridas, machucadas, desanimadas, porque parece que nada está acontecendo, parece que as suas orações não são respondidas, parece que o senhor nunca muda esse casamento, nunca muda essa pessoa. Oh Jesus, mas ainda que as pessoas não mudem, nós precisamos mudar, por isso, Jesus coloca amor no nosso coração, coloca compaixão, misericórdia, que a gente venha demonstrar compaixão, senhor. Oh Deus, é tão difícil, às vezes amar aquele que não merece, aqueles que tem uma vida tão complicada, tão atribulada. Jesus, quantas pessoas estão agora sofrendo, porque estão tomando más decisões, essas pessoas fecharam o coração pra Jesus, oh senhor, que o senhor tenha misericórdia delas, faça elas enxergar que o caminho é Jesus Cristo, senhor. Abra os olhos espirituais dela, senhor, tem misericórdia dos nossos pais, nossos irmãos, porque muitas vezes eles criticam a nós, muitas vezes eles nos julgam, porque eles não sabem o que estão fazendo. Jesus, tenha misericórdia deles, não deixe eles continuarem no erro, não deixe eles serem iludidos por Satanás. Jesus, entra com provisão na nossa casa, muda a nossa história, senhor, muda a nossa família, nós estamos aqui, não de brincadeira, mas estamos aqui orando pai, porque cremos no milagre, cremos que o senhor está operando em nosso favor, oh meu Deus, estende a tua mão sobre a nossa casa, sobre a nossa família, que o teu Espírito Santo nos fortaleça, nos ajude a continuar orando, porque muitas vezes, meu pai, a gente desanima sim, muitas vezes a gente sofre e a gente vê que parece que não tem mudança de vida, essas pessoas continuam no erro, no pecado, mas Jesus, assim como o senhor teve paciência conosco, tem paciência com essas pessoas, Jesus, nos dê um coração novo, um coração perdoador, um coração que ama, nós queremos ser parecidos contigo, Jesus, oh senhor, transforma o nosso coração, que a gente venha conseguir dar atenção àqueles que estão sofrendo, aqueles que querem se abrir, que a gente separa o momento do nosso dia, senhor, para ouvir as pessoas, oh meu Deus, nós sabemos que o senhor nos deu a responsabilidade de sermos luz neste mundo, senhor, que não deixe nada, senhor, atrapalhar essa luz, nenhum pecado, nenhuma preocupação, mas que a gente seja usado nas tuas mãos para alcançar multidões, oh meu Deus, que nós sejamos como Abraão, o pai de multidões, nós queremos, meu pai, trazer toda a nossa casa, nossos amigos, tudo para a tua presença, senhor, e que o senhor nos ajude a entender uma coisa que não é por força, não é por violência, não é na nossa sabedoria, não é pelas nossas palavras, mas é pelo teu Espírito Santo, oh meu Deus, em nome de Jesus, venha nos usar, senhor, e que o senhor alcance toda a nossa casa, em nome de Jesus que eu oro e te agradeço, amém, glória a Deus. Oi, eu posso te perguntar uma coisa? Você já percebeu que muitas vezes as coisas não dão certo na sua vida, e aí você se sente perdido, frustrado e acha que nunca será feliz de verdade? São tantos problemas que você enfrenta, problemas de relacionamento, problemas na família, falta de dinheiro e tantas outras coisas que acontecem que te deixam muito desanimado e isso enfraquece a sua fé. Sabe por que tudo isso está acontecendo? Tem uma coisa que eu tenho certeza que você está com dificuldade e é exatamente isso que está te impedindo de viver uma vida de paz, uma vida de harmonia e prosperidade, é que você não está praticando os princípios da palavra de Deus, mas eu sei que você tenta, mas parece que algo não te deixa orar, tem algo que não deixa você entender a palavra e aí você se sente perdido e frustrado, por isso eu quero te contar uma coisa, milhares de pessoas já estão fazendo parte de um movimento que eu criei chamado jornada da fé e elas estão conseguindo crescer espiritualmente, elas estão melhorando os seus relacionamentos e a sua vida tem sido muito mais feliz e abençoada. Eu já passei por tudo isso que você está vivendo hoje e eu sei o tamanho da sua dor, eu também me sentia totalmente perdido, eu sabia que eu tinha que orar mais, eu tinha que ler a Bíblia, mas eu não conseguia e aí eu me sentia totalmente frustrado, até que depois de tanto lutar, eu descobri uma forma de crescer na caminhada com Deus. E depois que eu consegui fazer isso, a minha vida mudou da água pro vinho. A transformação foi tão grande que hoje eu consigo ajudar milhares e milhares de pessoas todos os dias. Por isso eu quero que você faça um compromisso primeiramente com você mesmo e também com Deus de que você vai seguir tudo que eu vou te falar aqui neste vídeo, tá bom? A primeira coisa que você precisa fazer, você precisa orar e ler a Bíblia da forma correta pra que ela entre no seu coração e traga a mudança que você tanto deseja e que mude também o seu comportamento. Eu sei que muitas vezes você não sabe como agir porque o seu coração está muito triste, aflito, angustiado e perdido. Eu também sei que muitas vezes você fica frustrado porque você não tem forças para seguir em frente. Eu também vivi assim por muitos anos e eu sei exatamente o que é isso. Até que eu comecei a ver a palavra de Deus de uma forma simples e prática. E essa jornada fez a minha vida se transformar a tal ponto que hoje eu estou aqui ajudando milhares de pessoas a encontrarem paz, harmonia e direção. Irmãos, eu não poderia deixar isso somente pra mim, eu não poderia reter este conhecimento e por isso eu escrevi três livros que são a base pra você aprender essa forma simples e prática de buscar a Deus e ter resultados na sua vida. O primeiro livro é o momento com Deus. Ele vai alimentar o seu espírito de tal forma que você vai sentir um desejo muito grande de buscar a Deus. Neste livro você vai entender a palavra de uma forma muito simples e isso vai fortalecer a sua fé. Nele você vai ler uma mensagem pra cada dia do ano, lembrando que todas essas mensagens são divididas por temas pra você ir direto naquela palavra que você está tanto precisando. E o segundo livro é o vida de oração. Este livro vai mudar os seus sentimentos, ele vai curar as suas emoções, ele vai dar direção pra sua vida. Você vai perceber que o seu dia a dia será muito mais leve porque a oração ela acalma o nosso coração, ela alivia a nossa alma, amém? E nele também você encontrará uma oração pra cada dia e todas elas também estão separadas por temas. Por exemplo, tem oração pra ansiedade, oração para depressão, oração para angústia, sentimento de culpa, você que precisa tomar uma decisão hoje, enfim, todas essas orações vão te fortalecer muito na caminhada com Deus. E por fim, tem o livro Minutos de Paz, é o livro que vai mudar as suas atitudes e ele vai te guiar pra que você nunca mais se sinta perdido, tá bom? O livro Minutos de Paz, ele vem com tarefas fáceis e rápidas pra você colocar em prática no seu dia a dia, afinal de contas, a Bíblia diz que a fé sem obras é morta, amém? E como eu quero que todos vocês tenham acesso a esse alimento espiritual diário, eu estou disponibilizando esses três livros no formato digital pra que você tenha acesso de onde você estiver, seja no seu celular ou no seu computador. E tudo isso, irmãos, por um valor totalmente acessível e você também estará contribuindo para que o nosso ministério alcance ainda mais pessoas com a mensagem do evangelho. Então, é só você acessar o site WWW ponto jornada da fé ponto com ponto BR que está aparecendo bem aqui na tela ou então você vai clicar agora no link que está bem aqui abaixo do vídeo na descrição, tá bom? É muito rápido, é seguro e você vai receber na mesma hora os meus três livros digitais no seu e-mail pra você começar a sua transformação hoje mesmo, tá bom? Então, clica no link que está bem aqui abaixo do vídeo e que Deus te abençoe poderosamente. Um grande abraço. e aí Deus te abençoe e aí e aí e aí Obrigado.